A família Marinho é uma das mais ricas e influentes famílias do Brasil, tendo construído sua fortuna principalmente através do Grupo Globo, que é um conglomerado de mídia fundado por Roberto Marinho em 1925. Roberto Marinho nasceu em 1904, no Rio de Janeiro. Ele é filho de Irineu Marinho, um dos jornalistas que havia fundado o jornal A Noite. Em 1925, Roberto Marinho fundou o jornal O Globo, que rapidamente se tornou um sucesso e levou à criação de outras empresas de mídia, incluindo a TV Globo, que se tornou a maior rede de televisão do Brasil. Após a sua morte de Roberto Marinho, em 2003, a liderança do Grupo Globo passou para seus três filhos, João Roberto Marinho, José Roberto Marinho e Roberto Irineu Marinho. Eles continuaram a expandir o império da mídia da família, incluindo a aquisição de outras empresas de mídia, como a Editora Globo e a Som Livre.